Fala André, cara, vamos ver esse outro motor seu aqui, esse aqui é aquele pequeno que você gosta de transportar Meu amigo, esse motor aqui é terrível, hein? Cara, não tinha nada funcionando Meu, ó, essa chave aqui tava quebrada, essa chave aqui tava quebrada, entendeu? O potenciômetro eu tive que trocar, esse aqui da frente aqui, ó, esse conector aqui, esse aqui é o Mike de 3 vias Esse aqui eu não consegui trocar, porque eu não tenho um de 3 vias aqui, então eu tive que deixar essa coisa maravilhosa aqui, ó E também não consigo testar o motor maraton nesse conector aqui, porque o motor maraton aqui, ele é 5 vias, ó 5, ele é 5 vias, e aqui é só 3 vias, então não entra, então eu vou ter que testar com esse motor aqui, ó Mas aí eu coloquei o multímetro junto, pra gente poder monitorar o quanto de tensão tá chegando em cima do motor Que é a mesma tensão que vai em cima do motor maraton depois, entendeu? Aqui na parte de trás aqui, ó, o que que eu fiz, cara? Como a fonte que tava aqui era uma fonte eletrônica, então a gente não precisava daquela chave HH, né? Pra poder comutar de 110 pra 220 Nós tiramos a fonte eletrônica e colocamos o transformador Então eu precisei colocar uma chave HH aqui atrás e também coloquei uma... Deixa eu ver aqui, cara... Eu coloquei uma chave HH e também coloquei... Aqui, ó, chave HH e também coloquei um porta fusível aqui já externo pra poder ficar melhor Entendeu? Agora vamos fazer esse trem funcionar, porque, cara, esse aqui tirou minha paz hoje, ó Aquele que tava, esse conector aqui que tava pra aquela caneta antiga Eu tirei também, porque não vai usar mais aqui, joga fora Entendeu? Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Deixa eu desligar aqui Ó Ó Perfeito, ó O motor é 30 volts, 28, um pouquinho aí Certo? Vou abaixar um pouquinho Tá? E vou fazer o seguinte Eu vou inverter a rotação Deixa eu abaixar mais pra ficar perceptível Ó Bem devagarzinho Beleza? Perfeitinho, cara Agora outro cuidado que você tem que tomar agora, André, é o seguinte Sempre que você for usar Ah, e aqui é o seguinte também, tá? Tem um pedal aqui, ó Lembra que nós conversamos? Aí eu passei o conector do pedal pra frente Só que o que que acontece? Se não tiver o pedal, ele já funciona direto Ele já é, ele já é hand switch, né? Ele já é direto Se você colocar o pedal, aí o acionamento é só pelo pedal Entendeu? Ele já, a, a, a... A intercalação das funções é plugar o pedal Se plugar, pelo pedal Se não plugar, funciona direto Beleza? Valeu, meu amigo Eu vou fechar e já Vamos partir pro último Falou!